O deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, senhor presidente, eu quero, em primeiro lugar, mais uma vez, parabenizar o deputado Alexandre Freitas pela... Primeiro, pela preocupação, pelo carinho, pelo zelo com a economia do estado do Rio de Janeiro, a combalida economia do estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, não me surpreende, mas a discussão acabou descambando num aspecto ideológico, deturparam toda a conversa, a gente não estava discutindo armamento. Deputado Rodrigo Amorim. Parabéns para a democracia, presidente. Parabéns para a democracia, presidente. De fato, esse partido que mais uma vez aproveitou esse momento para fazer aquele mimimi de sempre, conseguiram embutir numa discussão que era simplesmente na séria econômica, aquele velho mimimi da mulher preta, favelada, aquela historinha de que estamos sendo racistas, fascistas, ciclistas, disseminando ódio, conseguiram embutir nessa discussão toda essa baboseira que eles ficam vociferando o tempo inteiro. A deputada, assim que terminou, a deputada desse partido também, fez um gritinho aí comemorando, só faltaram fazer aquelas dancinhas que fazem lá no Congresso Nacional em Brasília, a dança da chuva, a dança do, sei lá, de que diabo é aquilo, mas eles dançaram, botaram o dedinho para o alto, faz parte da democracia. Eles têm que aprender que eles tomaram surras aí recentemente, quando tentaram discutir o aborto semana retrasada, tomaram uma surra nossa na tribuna e aí fui chamado de canalha, presidente, fui chamado de canalha por essa deputada. Então, parabéns, ganharam, mentiram, deturparam toda a fala, contaram a história, fizeram conversa para a boi dormir, mas ganharam, parabéns, ganharam no voto. Felizmente, a democracia é isso. Quando eles vierem defender bandido, a gente vai ganhar no voto também, que a gente não gosta de bandido, eles gostam, faz parte, que sirva de lição para essa casa, que se ganha, se perde. Nós ganhamos muito, eles perdem sempre, mas tem que se acostumar, hoje ganharam, é igual o futebol, o senhor flamenguista ganha toda hora, há quem perca sempre, faz parte do jogo, ninguém vai acusar, ninguém vai falar, xingar, acuse-nos do que verdadeiramente são. Nós não fazemos isso, parabéns pela vitória, embora não concorde, parabéns deputado Alexandre Freitas, perde o Rio de Janeiro, infelizmente. Ganha a democracia, deputada enfermista,